Música Durante visita ao município de Caracaraí, o deputado Luciano Castro do PR aproveitou a oportunidade para acompanhar as obras de pavimentação de algumas ruas do centro da cidade de Porto. O recurso foi alocado pelo parlamentar. Eu quero ver se está sendo bem feito, quais os compromissos, porque qual o dividendo que o político ganha? É entregar a obra bem feita. Então nós estamos atentos a isso e estamos aqui para olhar e conferir junto com o prefeito a execução desse serviço. Enildo Júnior, do PSC, prefeito de Caracaraí, disse que essa preocupação em visitar obras demonstra compromisso com o povo. Ele mandou recurso para asfalto e calçada e ele está em loco vendo, vendo se a obra está bem feita. É um parlamentar que manda muito recurso para o nosso município, é um parlamentar que cobra da empresa. O Caracaraí só tem a ganhar com o deputado Luciano Castro. Da Central de Jornalismo, Mariângela Marinho, para o Tropical News. O Caracaraí só tem a ganhar com o deputado Luciano Castro. O Caracaraí só tem a ganhar com o deputado Luciano Castro. O Caracaraí só tem a ganhar com o deputado Luciano Castro. O Caracaraí só tem a ganhar com o deputado Luciano Castro. O Caracaraí só tem a ganhar com o deputado Luciano Castro. O Caracaraí só tem a ganhar com o deputado Luciano Castro. O Caracaraí só tem a ganhar com o deputado Luciano Castro.